É muito comum ouvirmos dizer que não existe desenvolvimento sem segurança e paz e que também não pode existir paz e segurança sustentadas ao longo do tempo sem o desenvolvimento. Isto é de facto incontestável. É fácil percebermos que a violência, a criminalidade, os conflitos e a insegurança têm um impacto destrutivo e enorme no desenvolvimento dos países e que se repercute de forma mais acentuada nas populações mais vulneráveis, como sejam as crianças, as mulheres, os jovens. Os países em conflito têm níveis de educação menores, têm níveis de subnutrição mais elevados do que os outros países, têm maiores taxas de mortalidade materna e infantil, entre outros impactos no desenvolvimento. Da mesma forma, por outro lado, a marginalização económica, a discriminação, as desigualdades económicas também se repercutem nas perspectivas de paz, acentuando tensões grupais e outras nos países. E, portanto, isto é uma questão extremamente importante para o desenvolvimento e que não pode ser descurada no mundo atual onde vivemos. O que é que verificamos ao longo da última década? Temos visto uma deterioração das condições de paz e segurança globais no mundo. Hoje em dia, quase metade da população mundial, ou seja, 3,5 mil milhões de pessoas, mais do que esse número, vive em países afetados por conflitos ou chamados países em situação de fragilidade, que não vivem numa situação de guerra nem paz. E, portanto, esta é uma questão que no futuro irá ainda acentuar-se. Há também, e vários relatórios apontam para isso, uma pressão crescente sobre as liberdades e os direitos fundamentais, nomeadamente com o alastramento de práticas não democráticas, inclusive em países europeus, e com valores como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o Estado de direito a serem ameaçados diariamente no nosso mundo. A verdade é que no futuro as perspetivas não são animadoras. Portanto, pensa-se que em 2030, que é o prazo temporal da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número de pessoas que viverá em países frágeis ou afetados por conflitos será de mais de 60%. E, portanto, é necessário adequar as políticas ao nível global, ao nível europeu, ao nível nacional, para responder a estes enormes desafios. Verificamos também que o número e a intensidade de crises humanitárias têm vindo a aumentar e que a essa intensidade não corresponde um financiamento e um apoio por parte dos países e dos enquadramentos globais. Se olharmos para os apelos das Nações Unidas em termos humanitários, verificamos que eles estão largamente subfinanciados. Pelo contrário, as despesas militares continuam a aumentar no mundo e, portanto, há aqui logo uma incoerência de base que alerta para uma securitização do mundo em detrimento do desenvolvimento. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável vem integrar pela primeira vez um Objetivo de Paz e Segurança como um Objetivo de Desenvolvimento Global, que é, portanto, o da ODS-16, que tem a ver não só com questões da paz e segurança, mas também com o acesso à justiça, com questões do Estado de Direito, da governação, da corrupção, etc. E, portanto, houve, durante a negociação da Agenda, grande resistência por parte de alguns países para não a inclusão de um Objetivo deste tipo e, portanto, o facto de ele estar na Agenda é, por si só, uma vitória. É claro que a Agenda terá poucas possibilidades, não sendo vinculativa também, de combater os fatores sistémicos e estruturais que estão na origem da violência hoje em dia no mundo. Mas o facto de questões como a governação, a corrupção e outras estarem presentes e serem debatidas ao nível global como um Objetivo de Desenvolvimento é, por si só, algo a assinalar e é preciso agora que este Objetivo continue elevado nas prioridades da comunidade internacional, tal como o Secretário-Geral das Nações Unidas tem veiculado várias vezes. Depois, as Nações Unidas continuam a ser o ator incontornável nesta questão da promoção da paz e segurança e do próprio desenvolvimento ao nível global, apesar de todas as dificuldades que lhe conhecemos, nomeadamente por ser um sistema altamente fragmentado com a intervenção de uma série de agências e de atores e de intervenientes. Existe, para além do enquadramento das Nações Unidas, que tem uma atuação que vai desde a prevenção de conflitos ao peace building ou peace keeping e todas essas atuações no campo da paz e da segurança que têm também reflexos no desenvolvimento, existe um enquadramento internacional que é o chamado New Deal para o Envolvimento Internacional em Estados Frágeis, que foi assinado em 2011 entre os doadores e os países frágeis e afetados por conflitos e que, no fundo, é como um guia sobre o que deve ou não deve ser feito nas intervenções internacionais nestes países. Por exemplo, existe um princípio que é o de não causar danos, ou seja, o do no harm, que, no fundo, significa que há um reconhecimento que as intervenções internacionais têm, por vezes, aspectos negativos e repercussões não desejadas nesses países. Para além disso, a ação humanitária de emergência é também um elo importante de ligação entre segurança e desenvolvimento e, neste campo, há toda uma série de regras e princípios internacionalmente acordados em ligação com o direito internacional humanitário, apesar de, na prática, muitos destes princípios serem violados nos conflitos no mundo. Ao nível regional e continental, são também de destacar as organizações regionais que têm uma intervenção cada vez maior no campo da paz e segurança simultaneamente às questões do desenvolvimento, nomeadamente em África, e a União Europeia, obviamente, um ator incontornável nestas questões, que, no seu consenso para o desenvolvimento de 2017, portanto, muito recente, tem todo um capítulo dedicado à paz e segurança numa ótica do desenvolvimento. No entanto, esta questão não União Europeia, a questão da coesão da ação externa da União Europeia e da coordenação entre os instrumentos que existem ao nível europeu, é uma questão que já vem mais de trás e já houve várias tentativas de processos que preconizem uma maior coordenação entre os atores da segurança e do desenvolvimento, porque também são atores muito diferentes, com prioridades distintas, com formas de atuação distintas, mas que, no fundo, se unem no objetivo de promover uma paz cada vez mais sustentada no exterior. E daí que a União Europeia tenha vindo, nos últimos anos, a aprovar uma série de estratégias, nomeadamente estratégias regionais, para o Sahel, para a Síria, para o Acordo de África, etc. Também toda a questão da estratégia UE-África, que tem na paz e segurança um dos seus pilares fundamentais. O Acordo de Cotonou com os países da África, Caribas e Pacífico, que também tem uma dimensão de promoção da paz e da segurança. E depois, ao nível da política externa da União Europeia. Existe, de facto, desde 2016, uma estratégia global para a política externa e de segurança, que já vem no seguimento da ação da União Europeia face a crises e conflitos externos desde 2014. E esta estratégia, no fundo, o que preconiza é uma maior coordenação entre os intervenientes europeus. No entanto, o que é que nós verificamos na prática? É que é muito difícil assegurar esta complementariedade, esta coerência, esta coordenação entre os vários atores. E, no fundo, o que assistimos é que continua a haver um grande desconhecimento sobre como é que podemos promover uma paz sustentada ao longo do tempo, uma paz positiva, uma paz real, que vá muito para além da mera estabilização temporária da situação e do contexto, que normalmente é onde há maior intervenção. Na ótica da coerência das políticas para o desenvolvimento, o estudo identificou algumas incoerências neste nexo de ligação entre segurança e desenvolvimento na atuação dos vários atores internacionais. Desde logo, uma má gestão de expectativas. O que é que queremos dizer com isto? É que, no fundo, há um irrealismo sobre o que é possível realizar e conseguir com intervenções externas, em processos de paz, que são e que têm que ser endógenos, preconizados pelos atores locais e que, portanto, a comunidade internacional deve atuar como um apoio a esses processos, mas o que se verifica é que há esta pressão para a obtenção de resultados rápidos, muitas vezes aplicando padrões e modelos padronizados comuns aos vários países, que não têm em conta as realidades locais e os contextos das comunidades onde vão intervir. Em segundo lugar, o que é que nós verificamos? É que a prevenção de conflitos está claramente secundarizada face à reação a crises e face às ações de curto prazo que são necessárias para a estabilização de uma situação. Isto, apesar de nós sabermos que a prevenção é muito mais eficiente, até em termos económicos, do que a resposta depois à posteriori, para além, obviamente, de todos os custos humanos que são evitados. Depois vemos que há um perigo de securitização do desenvolvimento com a instrumentalização da própria ajuda ao desenvolvimento. Neste nexo segurança-desenvolvimento, vemos que a dimensão do desenvolvimento é muitas das vezes negligenciada e também que todo o contexto de insegurança global teve repercussões nas estratégias de cooperação para o desenvolvimento, teve repercussões na atuação dos próprios atores do desenvolvimento e cada vez mais o que assistimos é que os projetos, os programas, a atuação no campo do desenvolvimento é que tem que se alinhar com os objetivos de segurança de curto prazo. A própria ajuda ao desenvolvimento que é prestada a estes países que são afetados por conflitos ou que estão numa situação de fragilidade é muitas vezes desadequada. Não só porque, se olharmos para os números, a ajuda ao desenvolvimento está concentrada em países que são geoestrategicamente considerados prioritários e considerados prioritários ao nível da segurança, como o Iraque, Afeganistão, etc. E depois há uma série de outras crises, de outros países que permanecem esquecidos da ajuda ao desenvolvimento global nesta área. Temos como exemplos a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, o próprio Iêmen, que são países que têm níveis de ajuda muito diminutos face às crises com que se defrontam. Os fluxos da ajuda tendem também a ser muito voláteis nestes países, muitas vezes com intervenções desgarradas, fragmentadas e, portanto, é muito difícil fazer um planeamento de desenvolvimento nestes países ao longo prazo. Por fim, temos também as tensões e incoerências ao nível da União Europeia. Não tanto, obviamente, podemos também salientar as tensões entre os Estados-membros, nesta matéria que é, obviamente, soberania dos Estados e decisão intergovernamental, mas eu gostava de destacar algumas tensões práticas e operacionais, porque, na verdade, o estudo aponta uma série de incoerências entre os vários atores que intervêm nesta área, desde logo porque têm prioridades distintas, porque têm programas de atuações distintos, têm, muitas vezes, prazos temporais, calendários de atuação distintas nas missões de segurança, nas missões de desenvolvimento, têm perspectivas diferentes de olhar para as coisas e olhar para os próprios conceitos, o que é a segurança, o que é o desenvolvimento e, portanto, é muito difícil assegurar esta coerência, digamos assim. Para reforçar o nexo de segurança-desenvolvimento é preciso que as políticas, as ações, as medidas, os programas se centrem em promover sociedades pacíficas e inclusivas e criar as condições para que tal aconteça, ou seja, que promova uma paz positiva que vai muito para além da mera ausência de violência. É também necessário que as pessoas estejam no centro das preocupações dessas políticas e ações, promovendo a segurança humana como um elo de ligação entre estas questões da segurança e do desenvolvimento. Depois, por um lado, é preciso executar por sujeitos e ações de cooperação para o desenvolvimento que tenham em conta a dimensão da segurança, que tenham em conta os contextos locais, as dinâmicas das comunidades, os atores que estão envolvidos, para que as repercussões desses programas sejam, de facto, adaptadas à realidade local. É também necessário que as ações no campo da segurança tenham em conta os aspectos da desigualdade, da discriminação económica, as questões de desenvolvimento de alguns grupos sociais face a outros, portanto, todas estas questões de desenvolvimento que vão influenciar o sucesso das próprias intervenções de segurança. No fundo, é preciso que as ações, tanto no campo da segurança como no campo do desenvolvimento, tenham em conta as realidades locais e tenham em conta as repercussões que têm, porque muitas vezes são encaradas pelos intervenientes como atuações inócuas, que não vão ter repercussões no próprio contexto e acabam por contribuir até para se reservar tensões já existentes nos contextos dos países frágeis ou afetados por conflitos. É também preciso uma ação mais concertada e mais coerente para apoiar a resiliência dos Estados e das sociedades a choques internos e externos. E aqui, penso que o mais importante é, nos casos em que tal é possível, apoiar estratégias, apoiar ações lideradas e coordenadas pelos próprios países, se tal for possível. No fundo, é identificar e apoiar os atores que são promotores de mudança e transformação social e ter também atenção especial aos grupos sociais mais vulneráveis e que são mais afetados pelas questões da insegurança. Ao nível do enquadramento internacional, digamos assim, é preciso abordar a fragmentação das Nações Unidas e é preciso desenvolver cada vez mais parcerias estratégicas entre atores, multiatores, que envolvam, de facto, uma visão mais partilhada sobre os contextos onde se está a intervir e mais coerente, porque muitas vezes o que assistimos é a descoordenação entre os atores, cada um com a promoção da sua própria agenda. No caso da União Europeia e de Portugal, o estudo também inclui uma série de recomendações que têm a ver, no caso português, por exemplo, com a implementação da estratégia sobre segurança e desenvolvimento que existe desde 2009 e que não está a ser implementada na prática e, portanto, convido-vos a ler o estudo para verem mais recomendações e conclusões no caso da União Europeia de Portugal. Obrigado.